Jogou a farinha dela, né? Jogou a farinha dela, o café dela, os biscoitos de velha dela. Acabou. Tô nem aí, meu amor. Jogou a farinha dela, o café dela, os biscoitos de velha dela, os biscoitos de velha dela, os biscoitos de velha dela. Jogou a farinha dela, os biscoitos de velha dela. Jogou a farinha dela, os biscoitos de velha dela. Jogou a farinha dela, os biscoitos de velha dela.